E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Fatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corrida do GTA. GTA trolou a galera, o servidor da Rockstar recentemente, ó, uma beleza, viu? Ele começou colocando 30 pessoas na sala, então fez todo mundo esperar 30 pessoas e aí derrubou todo mundo. E agora a gente já nasceu caindo, olha que beleza. Dizem que é uma corrida aí muito calma, né? Tá sendo tudo muito tranquilo. Mano, deixou quantas pessoas na pista? Deixou umas 7 pessoas na pista. Ele fez 30 pessoas entrarem, 30, não é sacanagem, 30, 30 pessoas entraram e aí ele foi lá e derrubou todo mundo. Mas tudo bem, vamos lá, simbora, o pessoal já tá aqui formentando a pista e a gente tá aqui a milhão, a milhão. E eu acho que eu errei, eu errei mesmo, eu errei mesmo. Ah, eu não peguei, sério mesmo? Eu não peguei o checkpoint, diabos. Eu já tinha começado já bem a pista, não peguei o checkpoint, agora eu me fodi, tô emp... Ah, mas mais gente não pegou, ó. Não, mas oficialmente estou em penúltimo. Vamos dar um gás aqui, o Rickzão está aqui na minha frente. Ah, Rickzão... Ah, lá vem. Tinha que ser, mano. É muito babaca, né, velho? Eu vou ser obrigado a espancar o Rickzão de conhecer ele pessoalmente, é sério, assim. Eu não vejo outra solução, gente, senão surrando ele até... Até ele implorar pelo colo da mãe dele. Fudir com ele agora. Ah, não, porra! Porra, até quando eu vou tentar fuder com o cara da lag, ele me ferra. É brincadeira, né, mano? Oh, my! Caprichei no salto. Não erra! Não erra! Nossa! Nossa, eu não errei por um centímetro, cuzão. Fui para a segundeira, lag, me segura. Calmou. Vamos caprichar aqui na curva. Caralho, eu nem lembro qual é a pista que eu estou, no final dos contos. É o WTF Air! WTF Air! Caralho, caprichei hard aqui, hein? Ah, não! Puta, que errada e tosquíssima. Tá, aqui no final da roda vai ter uma rampa, que já dá para ver. Eu estou em terceiro, talvez a galera erre. Vamos torcer. Tá, aqui... Ih, caralho, eu que normalmente erro quando é assim. Ah! Acho que acertei, hein? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vou spawnar, foda-se. Acho que é melhor spawnar do que eu tentar cair aqui. Pau na bunda. Peguei o checkpoint ali de baixo, então já é só spawnar aqui. Voltei em primeiro, senhores! Em primeirane! Demoruts. Cara, pessoal, mesmo a gente deu uma volta na pista. Não, não tem volta, não. São 63 checkpoints. Eu até já passei por esse ponto aqui, se não me engano, mas dessa vez eu não dei volta na pista. Caralho, mano, vai ter mais salto, mano. Quando é WTF Air, a pista que chama WTF Air é porque são muitos saltos. São muitos aéreos. Capricho aqui na curva pra TOFs! Muito bom! Olha a outra aqui. Entrei, só entrar na quebradazinha. Eita, porra! É um container de papel, de papelão, cuzão! Boa, garoto! Caprichamos! Caprichamos! Caprichamos, jovens! Cadê? Tem mais uma rampinha aqui, ó. Fuck! Não podia ter errado isso. É muito fininho o bagulho ali. Eu errei porque eu fui tonto. Fui vesgão. E ela é meio torta, mano. Não, não pára. Vai, Gui, vai, Gui. Sai da frente, Gui. Isso, garoto. Muito obrigado aí pela colaboração. Ah, não! Não é possível! Não, 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 não é possível! Que ódio! Vai, caprichei. Agora eu entrei com tudo na rampa, caceta. Não entrei. Tá, eu pego mais distância. Ah, velho. Tá me tirando, tio. Tá me tirando! Eu preciso dar ré ali, caralho. Ah, meu Deus do céu. Essa rampa aqui ficou mal feita, hein, par. Tinha que ser mais pra trás aqui pra galera saber que tem que pegar mais espaços. Agora foi, hein? Peguei! Nossa senhora! Que sorte da porra! Tá, calma. Eu me ferrei nessa. Só porque essa... Mano, você repetiu mais de uma vez uma rampa, senão a gente se fudeu. Ah, caralho! O que que é isso? Ah, velho. Ainda bem que eu não explodi, mano. O que aconteceu na rampa, velho? Tá a rampa de papelão também? Que sacanagem isso. Eu até subi nela, mas ela saiu do lugar, velho. Porque eu tô em quarto, mano! Eu tava em primeiro, parça! Cadê o próximo? Um monte de saltinhos aí, um monte de rampinhas. Não tô sacando, velho. Essas pistas são muito boas, na moral. Ai! Eu gosto muito, porque eu acho que a corrida tem que ser rápida, sabe? Isso aqui é pista rápida, mano. Toda hora o carro tá a milhão. Aí você faz um salto, parar no lugar certo e já era, tio. Já. Vale mais a pena respawnar do que ficar ajeitando o carro ali. Então eu preferi dar uma respawnada e já me jogar aqui, ó. Ah, garoto! Consegui acertar esse salto! Consegui! Consegui! Ganhei uma posição já, beleza. Vamos capixar pra não fazer mais cagada que nem foi ali pra subir naquele prédio, velho. Eu tô conseguindo ver o primeiro e o segundo colocado na minha frente. Se eles errarem, eu tenho que ver onde eles errarem pra eu aproveitar o erro, né? Tá o riquezão aqui na minha frente. Ele tá falando e ele vai querer me zoar, ó. Certeza. Sempre faz isso. Consegui? Ah, não, 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 não. Eu ia virar agora essa corrida, senhores. Puta merda. Joguei aqui, soltei. Ah, não, eu não fiz a minha cagada duas vezes, né? Puta que pariu Eu fiz a mesma coisa duas vezes Aê garoto, peguei Spawna rápido, pelo amor de Deus Dá pra pegar em terceiro lugar aqui Dá pra subir num pódium pelo menos Opa, vai ter outro saltinho aqui Vamos lá, Rickzone Ah não Puta que pariu, até quando ele não quer ele me atrapalha Na moral Que dom, parça Bom, beleza, consegui ajeitar ainda Mesmo caindo fora ali das rampas, né, deu Capete nessa curva Mano, tá muito tenso, sério Beleza, consegui pegar mais um checkpoint Eu arrisquei hard nesse aqui, porque Puta que pariu, peguei o caminho errado, né Ai, que troço essa pista Ah não, brother, não me roda Não me roda, Gui, cacete Tio Caralho, preciso ter mais uma rampa ali Beleza, faltam uns 20 checkpoints aí Então tem mais salto, velho A situação ainda não tá fácil pra ninguém Ah, foque Esses negócios, esses containers de papel, velho Que merda Partiu Não desiste Ai, caceta Já sei Ah não, aê, caralho Ele seguiu esse corte de caminho aqui Elec, mitei Mitei, mitei Entrei na reta Vamos lá, é só captar nesse salto aqui Sem vacilar Ai, mentira Isso, na moral Só pode ser sacanagem Esse salto aqui, mano Ai, toda hora Você não espera Que você vai ter que repetir A porra de um salto, velho O geral tá errando Nesse salto aqui Eu fui pra segundo, velho Que geral tá aqui Mas geral tá errando salto, tio E agora? Tá, dá pra tentar saltar E dá pra tentar vir por dentro aqui, ó Calma Tem que fazer isso aqui, ó Sai, gui Sai, gui Fudeu Vai, cacete Não é possível Que esse aqui é o melhor caminho Travei mesmo, tio Tá louco? Ah, tá bom Que eu ia perder minha colocação ali Brother Mano, devia ter uma opção De saltar Sério? Puta, que pariu Que stroke é que a gente faça agora? Cacete Ah, essa coelha tá de sacanagem, parça Só pode Sai Não Filha da puta Me jogou pra longe, velho Caralho Tá me tirando, brother Que corrida sacana, velho Não é possível isso Calma, capricha nesse salto Por amor Não erra Não errei Foi Foi mais ou menos, né? Foi bem mais ou menos Ah, não Errei de novo Puta que pariu, velho Na moral Que corrida Ah, não Filha da puta Que raiva, velho Entra aqui, entra aqui Ajeita, pula Nossa, eu fui pra penúltimo Mano, como em dois saltos Eu não vi essa galera me ultrapassando, velho Que loucura Não vou pegar esse salto aqui não Tá me tirando Ah, não Comartine Mano, que um mapa troll do cacete, velho Puta que pariu Metade dos saltos do bagulho São sacanagem, parça Ai, meu Deus do céu Olha isso Dessei bem Calma, agora vamos lá Tem que voltar aqui Fazer a volta Tô em quinto, mano Caralho, velho Tava em primeiro Que mapa bizarro, tio E agora? Vamos lá Tem um wallride aqui Que eu tô vendo a galera fazendo ali Calma Tem que jogar assim Eu não preciso pegar o wallride, mano Não precisa O jogo não precisa fazer um salto, velho Quem foi o criador desse mapa, mano? O cara não tem mãe, velho Não é possível um negócio desse Ali tá o cara de serinha de chegada E a galera chegou toda junta E a gente chegou também E passamos E não tomamos O mapa mais troll de todos Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito E muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Pati Pra até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu